MÚSICA MÚSICA Olho vivo, perna morta Não dou mais sal Só quem mata a porta Olho pisco, perna torta Dá-me um sono de alto risco de sonhar Estou farta e morta Anos noventa bem medidos Corpo em câmara lenta Corações mais distraídos E matéria mais cinzenta Dura seja a terra A quem não ladra A quem não ferra Dura seja a cama De quem não perde De quem não se dana Glória a Deus, Pai Na baixeza Os fracos à sobremesa Paz na terra, Mãe A cabidela dos fortes Digera-se muito bem Anos noventa bem medidos Corpo em câmara lenta Corações mais distraídos E matéria mais cinzenta E matéria mais cinzenta E matéria mais cinzenta A quem não perde A quem não perde Se dá, não, anos noventa bem medidos, corpo em câmara monta. Corações mais distraídos e matéria mais cinzenta. Se dá, não, anos noventa bem medidos, corpo em câmara monta. Corações mais distraídos e matéria mais cinzenta. Corações mais distraídos e matéria mais cinzenta.